Ana Patrícia do blog Viajando para Itália e hoje vamos a mais um vídeo da nossa minissérie super especial sobre como é morar em. Hoje vamos falar com a Lívia que mora lá em Treviso. A Lívia se apresenta querida. Olá a todos, meu nome é Lívia como a Ana Patrícia falou, moro na Itália desde 2008, tenho 26 anos e estou muito feliz de poder participar dessa bela iniciativa. Perfeito, vamos a nossa primeira pergunta, por que você escolheu a Itália para morar e por que escolheu a cidade onde você mora atualmente? Então, que na realidade quando eu cheguei na Itália eu só tinha 13 anos, então eu vim para Itália com os meus pais, primeiro veio o meu pai para fazer a cidadania, preparar os documentos e um ano depois vieram eu e minha mãe e decidimos vir para Itália pelo fato da gente ter o direito da cidadania italiana. E por que você escolheu a cidade onde você mora atualmente? Atualmente eu moro em Treviso, quando eu cheguei na Itália eu morava, na realidade eu morei em Ieso por muitos anos com os meus pais, depois os meus pais decidiram voltar para o Brasil em 2014, então dali como eu tinha namorado que morava aqui, que já morava em Treviso, eu não queria mais voltar para o Brasil porque acabei vindo para cá. Qual que é o custo de vida na cidade onde você mora, entre moradia, alimentação, contas fixas como internet, luz, água e celular? Então, o custo de vida é muito variável, porque varia em base ao estilo de vida que você decide ter. Por exemplo, o aluguel que eu tenho em Treviso de um mini apartamento, que é um pouquinho fora do Treviso, mas bem no centro, eu não pago muito, eu pago 360 euros, então o aluguel é baixo, então depois contando com alimentação, contas fixas, com internet, luz e outras contas, em média, em duas pessoas a gente gastava, mais ou menos com um aluguel assim baixo, entre 800 euros, mil euros. Como que funciona a saúde pública onde você mora? Eficiente, é médico de família, você já precisou usar? Você sim, teve algum problema ou precisou gastar dinheiro? Então, aqui na Itália, é bastante eficiente o sistema de saúde público, eu tenho sim o meu médico de família, que é um médico de base, depois você vai quando você precisa e depois ele fica para um especialista, caminha para um especialista. Eu já precisei usar sim, tanto para coisas simples, aliás, sempre por coisas simples, e para também poder ter o certificado médico, em caso que você precise se ausentar do trabalho, você precisa ir no médico de família. E se eu tive algum problema, não, em geral, eu sempre me encontrei muito bem com o sistema de saúde aqui. Algumas vezes eu passei no pronto-socorro, também, porque eu tive bastante paciência, não tive problemas nem no pronto-socorro. E dinheiro se gasta não para fazer a consulta com esse médico de família, o médico de base, mas se você tiver que fazer a consulta com algum especialista, você gasta o dinheiro só nesse caso. Verdade. Como você se locomove pela cidade onde você mora? Pé, metrô, ônibus ou carro? Então, eu normalmente, eu tenho uma carteira aqui na Itália, quando eu fiz 18 anos, eu fiz, só que eu não uso carro. O meu contrário usa, ele tem um carro, mas eu não uso. Eu trabalho em Veneza, então eu sempre me locomoio com o trem para chegar até Veneza. Depois, se eu tenho que ir no centro de Treviso, ou eu vou de coleta, ou então com o trem, ou com os ônibus, sempre com o transporte, eu me movo bem com o transporte público em geral. Perfeito. De Treviso para Veneza, são uns 20 minutos de trem, não? Sim, do Treviso centro, sim, meia hora de trem. Aí depois existem vários trajetos, e tem alguns que param e tem mais parados, então um pouco mais longo, que dura em média 40 minutos, e tem o trajeto mais curto, que dura cerca de meia hora. Perfeito. Se você tem carro, não é o teu caso, então vamos para a próxima pergunta. Gente, somente para lembrar que temos vários vídeos dessa minissérie, com várias pessoas que usam carro, então para quem tem essa curiosidade, olham nos outros vídeos sobre a questão do carro, ok? Se você não morasse na cidade em que moro atualmente, em qual cidade você moraria? Eu moraria, no meu caso, em Veneza, porque é o lugar onde eu trabalho há cinco anos, então morar em Veneza, para mim, seria mais confortável, porque eu estaria mais perto do trabalho. Como é a alta temporada turística na cidade onde você mora? E se atrapalha o dia a dia dos moradores locais? Bem, na cidade de Treviso é uma cidade pequenininha, que tem um pouco de fluxo turístico, sim, mas não é tão importante quanto, como pode ser Veneza, ou outras cidades aos arredores, e, em geral, não, não trabalham na alta temporada no verão, normalmente, no verão e nas meias estações também, porque é bem interessante visitar as cidadezinhas quando é meia estação, que é a primavera ou outono, mas, em geral, não atrapalha o dia a dia dos moradores locais, os moradores locais são bem acostumados com o fluxo turístico. Qual é a maior dificuldade de morar na Itália e por quê? Bom, dificuldade foi bem difícil, foi mais difícil no início, pelo menos para a minha experiência. Na minha experiência, o primeiro ano foi bem difícil, como eu falei, eu tinha 13 anos, então a adaptação foi difícil na escola, e a adaptação, fazer novas amizades, é uma idade um pouco delicada, só que depois eu acabei me acostumando e, realmente, depois acabei decidindo, por mim mesmo, continuar aqui, continuar morando aqui. A Itália, para mim, é o meu grande... Eu amo a Itália, amo morar aqui. A maior dificuldade é a distância da família e do Brasil, mas, em geral, eu me adaptei muito bem aqui. Ok. Posso imaginar 13 anos quando tenha sido difícil. Ok. Do que você mais sente falta do Brasil e por quê? Eu sinto falta das pessoas, que são os parentes e os amigos, e eu acho que, sim, são as pessoas que fazem o lugar, né? Porque, em geral, morar na Itália, no meu ponto de vista, é muito bom, a qualidade de vida é muito boa, então, é o que mais faz falta mesmo, são as pessoas. Há muitos brasileiros onde você mora? Você mantém contato com eles? É uma comunidade unida? Sim, há muitos brasileiros por aqui. Antigamente, na verdade, antigamente, tinha muitos brasileiros. Há muitos brasileiros, no início, eu morava aqui em 2008, 2010, era uma época que sempre chegavam aos brasileiros, uma comunidade mais unida. Atualmente, muitas pessoas foram embora, na verdade, e não chegaram mais brasileiros novos aqui, como chegavam antigamente, para fazer cidadania e tudo. Então, tenho contato, sim, conheço várias pessoas, só que é uma comunidade tão unida como era antigamente. Por exemplo, aqui em Treviso, antigamente tinha muitas festas brasileiras, tinha muitos restaurantes brasileiros, e atualmente não tem tanto como tinha alguns anos atrás. Você encontra produtos brasileiros com facilidade onde você mora? Sim, encontro na lojinha dos chineses, na verdade. Ou tem a loja dos africanos também. Leite condensado se encontra no supermercado também. Outras coisas assim, é no chinês ou no africano. E vamos à nossa última pergunta. Qual que é o conselho, ideia, sugestão que você gostaria de ter recebido antes de se mudar para a Itália e não recebeu, mas daria para que pretende morar por aqui? Ou seja, um conselho que eu poderia dar que aconteceu comigo é que eu cheguei aqui na Itália sem saber falar nada de italiano. Então, quem sabe, ter uma base, uma base, pelo menos, da língua, chegar aqui seria interessante para uma pessoa que vem para trabalhar, por exemplo. Seria melhor chegar aqui, pelo menos, com uma base de italiano. Ela depois aprende a gente vendo no dia a dia. E é a melhor maneira de aprender uma língua. E se preparar, porque no início há muitas dificuldades, sim, só que depois, se você se adapta bem, conhece pessoas, tem muitas pessoas boas aqui também, então, italianos e tudo, então, no início pode ser difícil a adaptação, mas depois as coisas se ajeitam, vão se ajeitando. Ok. Gente, muito contente de ter a Líbia aqui na nossa entrevista. Eu, geralmente, estou fazendo entrevista com famílias, com pessoas que fazem parte de família, porém, eu quis e fiz questão de ter também uma pessoa mais jovem, porque eu acho que é muito importante passar esse novo olhar, esse olhar diferente também de uma pessoa que não faz, que ainda não tem uma família formada, porém, que vive no dia a dia e vive essa cultura de uma forma, às vezes, até mais aprofundada do que uma pessoa que tem a própria família de brasileiros por aqui. Então, Líbia, super contente, te desejo, assim, muita boa sorte nessa tua vida para a Itália. E vou ficar aguardando que você mande um pouco de conteúdo, de vídeos maravilhosos, tanto de Trevisão, de Demórios, quanto de Veneza, tá bom? Você tem um Instagram, você quer dizer para o pessoal para te seguir e para entender um pouquinho mais da cultura, da vida local? Sim, o meu Instagram é Líbia Aniolete, que é o meu sobrenome, e quem quiser me seguir lá, eu compartilho um pouco da... Eu compartilho um pouco de Veneza, bastante de Veneza, que é a cidade encantadora, e um pouco... um pouco da minha vida em geral. Obrigada, querida, muito obrigada. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, e lembrem de estarem nos seguindo, lembrem de curtir e deixar o comentário de vocês. Se vocês têm alguma dúvida específica sobre Treviso ou sobre Veneza, porque a Líbia, como ela especificou, ela trabalha já há cinco anos em Veneza, basta deixar aqui no comentário que eu tenho certeza que a Líbia vai ter muito prazer de estar respondendo a tudo, certo, Líbia? Será um prazer enorme. Um beijo. Um beijo. Tchau, Líbia. Tchau, Líbia. Tchau, Líbia. Tchau, Líbia. Tchau, Líbia. Tchau, Líbia.